e não p noventinha tá de p noventinha né aí não dá Opa a Diego não trava não velho a Diego você que fala um Diego eu tô falando eu tô falando eu tô fundo tô fundo fica os dois varanda vai se for nosso contrato de dominar isso já que joga perto de mim não senão eu te mato você tá ligado né vai ser melhor no B tá no B o que cara o moleque não sabe o nome dos meus lá bicho tem meio tem meio tem meio cuidado tem meio meio melado o B tem B tem B tem e eles estão escuro alto vem no chiu vem no chiu joaquim no chiu vem no chiu eu vou pôr pelo outro lado pode vir pode vir ajuda porra ah eu dei molei Diego não deu ah Joaquim eu tava carregando ah tá dois com teu né eu tô falando eu tô varanda relaxa eu tô falando é para ficar os dois varandas se for ruxo e varanda vocês pega se for fundo já que vai morrer se for fundo já que vai morrer aí agora o problema é dele não mas tem outro cara o fundo com ele relaxa ah eu tô sozinha é mas tem ninguém olhando no meio né tem varanda aqui tem fundo aqui então fica eu já matei um varanda eu já matei matei os dois varandas o cara me deu eu tô saltando com um cara a boca ah tem um buraco tem um buraco tem um buraco tem um buraco acho que o último tá buraco é o buraco Diego do fundo aqui bunker o cara me dá um HS velho eu sou muito bom na moral não o cara é mentiroso demais ele me deu um HS velho eu vou jogar logo HS do fundo eu vou denunciar e vou criar uma página porque o Jay já começou o show é porque nós tá ganhando se alguém acertar um tiro em mil então eu matei se esconde Joaquim entrega essa arma pra eles não senão eu te mato me dá essa arma aí não eu vou te matar ó vou dar bang toda a cara vai vergonha mas eu vou te matar a gente segundo esse caso não vou ficar não é isso que no baixo meio varanda Daniel puxaram puxaram tudo varanda o Joaquim tomeado Joaquim tomeado tomeado fundo tá fechado a bomba droppou aqui no no meio só uma torre no varanda pra eles não pegar costa tá com muito HP tá tudo aí no meio morrushar a varanda ah que bicho mentiroso véi morrushar a varanda tomei Mariana Santos pede as caixa aí pros caras de só eu que morro toda vez que bosta Boa C4 tá varanda C4 tá varanda C4 tá varanda fundo 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 Ranião Ranião fundo vai mirar em você Mas C4 tá varanda véi Alguém olha meio aí por favor Joaquim olha meio já que sai daqui sua praga esconde-se Olha a varanda Ranião deixa fundo comigo deixa fundo comigo tem um meio ainda tem um cara meio de Alpi tem um cara meio de Alpi vou pegar esse cara fundo peraí não Ranião manguei não tá aí ó boa bora fundo tá fechado pega essa lábio de piatude ou tá muito ele tá vindo B tá vindo B segura aí mas não pegar lá C4 não pegar lá C4 tá escuro baixo relaxe vai só guardar que boi Joaquim tu matou um véi caralho me dá um assina o meu mod de joaquim assina o meu mod de joaquim passa pro buraco passa pro buraco passa pro buraco passa pro buraco não tomei flash não tomei flash desmocado não dá cara só isso viu que jogada mais linda se fosse já que iria ele ia reto e ia tomar flash tenho certeza fica aí fica aí vai vai bota a cara bota a cara de tem mais um ah tem mais um aí aí ó joaquim só sobrou dois velho é preciso que vocês vão perder velho o cara desmocou errado não é preciso que esse cara não vai matar velho joaquim vai pra varanda vai vai sobe na varanda joaquim vai rápido domina o bombe pra você só se esconde joaquim só se esconde não põe cá só se esconde isso fica aí fica aí não põe em cara não não vai virar não diego os caras já tão ruxando joaquim só se aí ó tá os passos já tá aí vai joaquim confio não 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 atira não 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 fica aí não vai me isso não mira onde o cara vai sair vai para de mirar na caixa e aí e aí boa joaquim Eu não tô achando. Meu Deus, Joachim. Só que não bombear. Fundo. Joachim, fica aí na caixa. No lugar que você tava. Isso. Só que não dá cara pro fundo, não. Nossa, velho. Me assustei. Pô, o cara tá de ump, velho. O bote, meu Deus. Tô chegando, tô chegando, Tim. Calma, calma. Peguei um escuro baixo, peguei um escuro baixo. Vou matar o rame. Vou plantar escondido. Faz isso não, meu filho. Ninguém fica dando cara pro escuro, que eu não tô dentro do escuro. Não, Ronyal, dá cover, velho. Ah, mentira, velho. Ah, vai se fuder, velho. Ô, Joachim, vai morrer. Eu fui smogar, velho. Não precisava não, Joachim. Então, eu tô na minha frente e fiquei com medo de te matar, velho.